E aí pessoal, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo para vocês. Bom, depois de a gente limpar e enfrentar aquele boss lá, eu voltei aqui. O negócio da viagem lá para poder salvar, né? Vamos passar para cá. Aqui não tem mais nada não. É uma coisa que nos viu. Ali em cima. Bom, aqui a gente enfrentou o boss. E agora a gente tem essa sala aqui para ver o que que tem, né? Cara, eu não vi nada nas bordas. Olha, tem uma escada. Aqui tem um item. Tem uma sala e tem alguma coisa para cair, né? Aqui. Ok. Ok. Se tem alguma passagem, mas acho que não tem não. Eu vou voltar naquela sala lá, eu acho que... Se não ficar muito longe. Vou descer aqui para ver o que que tem aqui. E olha esse da outra. Eita aqui. Tranquilo. Agora é só isso, né? É um atalho também, né? Sai do... um canto ali, ó. Tem um atalho também, né? Será que tem mais coisa aqui embaixo? Eu só não acessou. Ele só não acessou. Vamos lá. Vimos. Tem um bicho ali. Vamos ver o que é aqui, ó. Ah, é você. Vamos lá. Esquiva, hein? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. parece que cai em algum lugar cara, eu não sei onde é, mas agora a gente vai cair no reino sombrio né provavelmente, vamos cair aqui para ver onde é não, acho que caiu no meio vamos ver aqui acho que agora o reino sombrio, que é do outro lado aqui vai tá cheio de bicho com certeza tem outro ali, eu não imaginei dificilmente esbarra em Godin, fique sozinho que merda é essa um cristal ali bom aqui, vou até invocar isso aqui vamos ver é o cristal que deve estar fazendo essa corrente sombrio né eu acho que é né, vamos ver a área do bicho batendo é sacanagem vamos ver deixa eu rodando ali o bicho não vem ver como é que o bicho não vem ver é que o bicho não vem ver deve ter algum cordão por aqui né tem uma porta aqui tem um check point ali também tem um cordão tem um cordão ali na verdade é já tem muito tempo que a gente não viu com cordão esse aqui é o segundo precisa localizar precisa localizar acho que não tem mais nada não não temos mais nada não temos mais nada não temos mais nada vamos aqui no check point no check point nisso eu tenho que ver uma coisa aqui que eu sempre me esqueço de ver fechado tem outro cristal ali tem outro cristal ali estou puxando né para a cada manual tem um cordão aqui um guardão aqui só que é em cima né . . Vai ter uma escada aqui Tem uma subida aqui e tem um sensor ali A ponta do cristal A ponta do cristal O bote pegou no fogo Bom, deixa eu colocar aqui o motor de carregar Vamos lá Vou passar para as bordas aqui que deve ter alguma parede Vamos ver o que tem para cá Um cachorro Um gato aqui Provavelmente tem um atalho É só localizar onde a gente estava Aqui já é outro lugar Melhor voltar para ver o que tem no outro lado Parece que aqui ele segue Então vamos acordar uma aqui Esse é o terceiro É um lugar bem ruim de localizar Bem ruim mesmo Eu estou meio perdido aqui Já voltei eu acho É aqui acho que voltou para onde a gente estava Só vamos localizar aqui para ver se não tem alguma coisa nessas salas Não tem mais nada Um ponte ali Tem um atalho também Não tem passagem para o meio? Tem sim O que tem aqui Mais um rindo O que tem aqui? Essa foi uma passagem mais ou menos Estou vendo nada diferente aqui não Vou sair próximo do cristal Ele tem um bicho no meio Não tem um bicho O que é o quarto? O que é o quarto? O baolo aqui O que é o quarto? 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 O azul funciona O quarto é o quarto Vou testar o quarto aqui O quarto é o quarto 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 Esse aqui é um NPC Eu acho que é Aqui o atalho Não é melhor, né? Ok O bicho parou de dar tira Cadê o bicho? O bicho parou de dar tira O bicho parou de dar tira Vai dar uma de troca é um negócio diferente aqui E aí, olha a linha. E aí, olha a linha. só que agora eu não sei onde foi parar, subiu eu acho vamos embora isso aqui ok roubo eu tenho certeza que é certo que eu gosto E aqui é onde eu tava né cara, mas Mas eu não sei mais ou menos onde eu parei aqui Porque esse lugar aqui é muito óbvio, aqui é onde eu entrei também Eu acho que ali é onde eu passei né Pode sair do outro lado lá Procurando aqui um lugar E tá denso né A parada eu acho que aqui eu já fui É muito grade cara Vai cair ali embaixo eu acho Vamos ver onde cai aqui É Pra fonte né, cai próxima fonte Pra que aqui não ia dar acesso Teria que dar a volta É cara, aqui Não sei se tem alguma coisa, mas Vamos Vamos entender ó Pronto, entender Tem esse item ali Tem esse item ali, acho que eu não vi aqui Vi Estranho Ó, tem uma caixa de item aqui Picel 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 Nossa, é tanto lugar velho, sai por vários lugares cara Só que tipo assim, é tudo no mesmo lugar onde saiu ali agora Só deixa a gente um pouco confuso né Só deixa a gente um pouco confuso né É o boy retardado ali agora É um boy e tem essa sala aqui E aparentemente Esse liberou ela Ué Ué Mais voz cara Bom Nossa Meu life Tá, é a mesma sala onde eu tava Sempre canela Vamos ter que enfrentar o boy Agora Na verdade Tem duas boys ali Vamos enfrentar as boys Vamos enfrentar as boys Vamos ver É o Lúcio? É o Lúcio? Tem um outro boss ali também Dá para enfrentar para a sala de cá Ô meu Deus do céu Vou enfrentar que a gente já está aqui e vou enfrentar aquele boss ali na frente Vamos lá Os dois juntos Vamos lá 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 Valeu Fui Vamos lá